Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no Plantão Glorioso, na nossa segunda edição, para trazer as novidades envolvendo o mais tradicional. Meus amigos, como eu disse para vocês, mesmo com a chegada desse Nico, o finlandês, o Botafogo, iria trazer um novo lateral esquerdo. E trouxe. Só que ele não é tão novo assim e nem é desconhecido da torcida. Pelo contrário, está lá dentro do clube. O Botafogo que já não contava, mas pelo menos não havia expectativa de contar mais com este lateral, agora passa a ser a solução. Está quase recuperado do seu problema físico. E Carlinhos, pois é, o primeiro jogador registrado pela SAF do Botafogo pode ser, pelo menos até a chegada do Fernando Marçal, a solução temporária da lateral esquerda do Botafogo. E a zaga? O Cuesta vem ou não vem? Vamos falar sobre isso. Igor Gomes e muito mais só depois da vinheta. Somos mais de 55 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Como sempre, eu peço o apoio de vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, está tudo passando aí embaixo na sua tela. Mas prioridade para você deixar o like nesse vídeo. Está inscrito no canal? Considere ser membro. Não é inscrito, está assistindo, está conhecendo o canal e tal? Inscreva-se no canal Gigante Glorioso. Aqui são pelo menos dois vídeos por dia. Hoje já é o terceiro. Quando tem muita notícia, quando tem muitas questões a serem debatidas, a gente vai fazendo vídeos diários para vocês. Aqui o melhor conteúdo sobre o Botafogo, está certo? Quero agradecer a todos vocês. Mandar um beijo especial para os nossos membros do canal, que estão lá no WhatsApp, debatendo. Aquele grupo de WhatsApp é muito bom. Você que é membro novo, não está ainda no grupo do WhatsApp, é só mandar um e-mail para a gente. Gigante Glorioso GG, arroba gmail.com, com o seu número de WhatsApp para você entrar lá no grupo da família. Está certo? Gente, vamos lá. Problemas antigos se resolvem com peças novas. Quase isso, né? Dentro dessa discussão da lateral esquerda do Botafogo, a dificuldade que o Botafogo vem encontrando para negociar no mercado, as pessoas entenderam que o Botafogo tem dinheiro. O mercado fez a leitura de que o Botafogo tem mais do que oferece. Então, o mercado, os clubes querem explorar ao máximo, né? Só que no mundo do negócio não tem imbecil, né? No mundo do negócio não tem idiota. Quem tem dinheiro tem também inteligência, senão não teria dinheiro, né? É assim. Para ter dinheiro, basta ter dinheiro. Então, o Botafogo, que está aí buscando pelo menos quatro reforços para trazer ainda até terça-feira, na primeira janela, vem encontrando muitas dificuldades. A questão da lateral esquerda, ela foi resolvida. Pelo menos até a chegada do Fernando Marçal. Um nome que não fosse a sua contusão, logo no início do Campeonato Carioca, eu disse que era interessante manter o Carlinhos para o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é um jogador experiente, que já passou por equipes que, inclusive, passaram por esse processo de transição. Fortaleza, por exemplo, né? O Fortaleza vive essa transição do clube pequeno para o clube médio com grandes resultados. Fortaleza não é um clube grande, né? Eu não posso falar isso. Me perdoem os torcedores do Fortaleza. Ele é um clube médio com grandes resultados hoje em dia. É o único invicto na Série A. Claro que as equipes que ele enfrenta são bem diferentes das equipes que o Eixo Rio-São Paulo enfrenta. Vai ter Libertadores e Campeonato Brasileiro agora. Mas há que se dizer que o Fortaleza cresceu e muito nos últimos anos. E o Ceará também. Então o Carlinhos é um jogador que já foi útil para o Fortaleza. Foi útil ano passado no Botafogo, desde que chegou. E eu acho que pode ser útil mais uma vez. Dentre esse deserto de ideias que é a lateral esquerda do Botafogo hoje, o Carlinhos é um jogador muito útil. Então se não tem lateral esquerdo disponível no mercado para negociação, e se os clubes querem fazer barganha com valores absurdos para negociarem seus atletas, transferências internacionais arcam muito tempo e o Botafogo não tem esse tempo. Eu acho que se o Carlinhos tiver a recuperação física para essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, não vejo motivos realmente para não renovar com o Carlinhos. E o Carlinhos renovou o contrato até novembro, até o fim do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo conta com o lateral, isso significa que provavelmente o Jonathan não vai ficar no Botafogo e o Hugo pode retornar para o sub-20. Tá certo? Sobre Vitor Cuesta, muita gente aí dando como certa, tal, mas é claro, eu já esperava isso. O Botafogo tem uma nova cara no mercado. E obviamente que o Internacional fez algumas exigências, segundo o site UOL, foi quem trouxe primeiro a informação, de que o Internacional fez exigências para liberar o Vitor Cuesta por empréstimo. Então algumas dessas exigências, a gente imagina qual seja, querer receber alguma coisa, que o Botafogo arque com salário 100%, enfim, não há encerramento de negociações, é bom que se diga isso, mas o Botafogo está analisando essa contraproposta para ver se realmente vale a pena. É um jogador que já tem mais de 30 anos, acho que pode ser muito útil no elenco do Botafogo, acho que o Botafogo, se tiver condições e achar que é viável, isso aí quem tem que fazer análise é o scout, o Botafogo pode acenar positivamente. Como fez com o Patrick de Paula, o Palmeiras Barra ganhou, o Botafogo aceitou uma parte, as partes chegaram no acordo, acho que isso pode acontecer também com o Vitor Cuesta. Então o Internacional, a priori, fez algumas exigências que estão sendo estudadas. O que o Internacional prometeu foi uma resposta até quarta-feira. Hoje é quarta, hoje veio a resposta, essas exigências aí do Colorado para negociar o Vitor Cuesta por empréstimo com o Botafogo. Tá certo? Então agora a gente vai... A bola está com o Botafogo. Vamos ver o que o mais tradicional vai resolver sobre essa questão do zagueiro do Internacional. Falando de Internacional, a gente lembra do Grêmio. São rivais e um jogador que estava cotado no final do ano passado para chegar ao Botafogo provavelmente deve chegar... Chegar não, já chegou. Deve ser anunciado como reforço do Grêmio. Galera, vamos lá. Nas redes sociais falaram-se muito sobre isso. O Michael Martins também postou lá com o Brown e tal. Olha só, galera. Não é necessário demonizar o Elkerson. Ah, porque o Elkerson se deu mal, não quis jogar no Botafogo. Não, primeiro que isso não é verdade. O Bernardo Gentili, que é um jornalista, segundo o Bernardo Gentili, ele reduziu a proposta para jogar no Botafogo. Na verdade, o Botafogo e o Elkerson já estavam certos. Só que veio a nova diretoria, tudo novo, o Botafogo suspendeu negociações e o novo scout achou que não valeria a pena investir no Elkerson. Isso aí é uma questão de scout. A gente vai ver no Grêmio agora se o scout do Botafogo acertou ou errou, mas principalmente, a gente vai ver quem é o atacante que o Botafogo vai trazer, porque o Elkerson pode ir muito bem no Grêmio. Eu nem quero que se dê mal, não. Eu não torço contra o Elkerson, jamais. Mas a questão é quem o Botafogo vai trazer. Quem é o centroavante que vem para o Botafogo? Se for um centroavante muito melhor do que o Elkerson, o scout mandou bem. Mandou bem. Agora, se não vier ninguém e o que vier for pior, aí foi um erro. E erros têm que ser assumidos. Mas a grande verdade não é que o Elkerson não quis jogar no Botafogo. Eu confesso para vocês que tinha a informação de que Botafogo e Elkerson já tinham alinhavado a questão de contrato, tempo de contrato e tal. E depois da compra de 90% das ações do Botafogo, 80% da sociedade anônima, depois passa a ser 90% para o artifício legal, o Elkerson passou a ser carta fora do baralho como outros jogadores, Oscar Romero e tal, devido ao custo-benefício não ser viável para o Botafogo, segundo a análise da nova diretoria. Tá certo? Então, deixa o cara ser feliz lá no Grêmio. Na verdade, vou me esquecer. Grêmio é Série B. A gente é Série A. A gente tem muita coisa para pensar mais importante do que o futuro do Elkerson. Questão de Igor Gomes. Mesma coisa. Negócio travado, porque o São Paulo acenou com uma contraproposta meio absurda. jogou lá um valor para cima. O Botafogo, obviamente, não cai nessa jogada do São Paulo, até porque, diferente do Patrick de Paula, que é uma realidade, o Igor Gomes é uma promessa. Tá no profissional, tem gols, acho que tem sete gols, ou onze gols no profissional, não me recordo agora, mas não é um jogador que é uma realidade, como era o Patrick de Paula. Então, acho que o valor pedido pelo São Paulo extrapola o limite do razoável, e o São Paulo vai ter que repensar isso, que ninguém vai dar essa quantia nesse menino. O São Paulo vai poder perder o Igor Gomes de graça há pouco tempo. Daqui a alguns meses, o Igor Gomes pode assinar pré-contrato com qualquer equipe do Brasil, do exterior, e sair de graça sem o São Paulo ganhar um centavo. Enfim, a gente já passou por isso, né? A gente já passou por isso. Bom, meus amigos, fico por aqui, sem novidades. Chato, né? Um plantãozinho sem novidades. A novidade já não é novidade. É aquele jogador que estava ali, que a gente achou que não ia contar, mas eu torço muito para que o Carlinhos possa ser muito útil no Campeonato Brasileiro. Eu gosto do Carlinhos, é um jogador muito voluntarioso, tem suas limitações claríssimas, né? Não é nenhum craque. Mas acho que até a chegada do Fernando Marçal, dos quatro que estão aí, finlandês, Carlinhos, Hugo e Jonathan, o Carlinhos é em quem eu mais confio. Não é o ideal, mas para o que temos, acho que é o que há de melhor, certo? Quero ouvir a opinião de vocês, quero ler a opinião de vocês, escrevam aí nos comentários. Um grande abraço para todos. Saudações ao vivo.